Nuno e Miguel Deus, nossos dois campeões nacionais de paddles. E há pouco perguntávamos aos manos, Deus, cinco dicas para quem quer começar a jogar paddles. A primeira é uma que eu batalho sempre, que é que se as pessoas querem melhorar, têm de ter aulas. Quando os jogadores começam a ter umas aulas que realmente começam a perceber a diferença e acho que isso faz sentido. A segunda, a malta tem muita vontade de jogar muito rápido, com muita força. O quê? Não sei de quem falas. Quando a malta começa a perceber minimamente como é que se joga o jogo e perceber as paredes, efetivamente, jogar devagar compensa mais do que estar a jogar só à força. Vamos à terceira? Ver padrão feminino. Gostas desta? Gosto sim, senhor. Eu também gosto. Mas é para estar com atenção ao jogo. Ao jogo, ao jogo. Porquê? Acho que o jogo é um bocadinho mais lento e acho que dá para perceber mais a parte estratégica, a parte de onde se deve jogar, para onde se deve jogar, para onde se deve posicionar no campo e, portanto, acho que ver padrão feminino ajuda bastante a perceber melhor o jogo. Muito bem. Quarta dica para quem quer começar a jogar padrão. Estou um bocadinho nesta sequência aqui. Jogar padrão atrás. Tentaram jogar sempre para os cantos, jogar devagar para as laterais. Sempre que a bola bate na malha lateral ou bate no vidro lateral, causa muito mais dano do que estar a jogar só em frente. É mais complicado defender. A última é passar mais uma vez a bola por cima da rede que equipa adversário. Se conseguimos passar a bola mais do que uma vez, provavelmente vamos ganhar. Foram as dicas dos irmãos Nuno e Miguel Deus, os campeões nacionais de padrão.